Policiais do 9º Batalhão e também a equipe de inteligência da Polícia Militar saem aqui do residencial e logo atrás aí da viatura da polícia, o guincho com o veículo Versa em cima, se deslocando para a delegacia de roubos e furtos de veículo. Lembrando que este veículo tem várias informações, imagens de roubos e furtos em residências e um trabalho de inteligência aí das equipes do 9º Batalhão. Foi possível localizar aqui neste residencial este veículo com placas clonado. Ele é clonado e o jovem morador deste apartamento deixou para a polícia uma câmera e ficou monitorando a chegada da polícia até o apartamento ainda mandou para a portaria imagens do policial. Tipo assim, ah, entraram no apartamento, né? Olha só aqui, o guincho saindo neste momento aqui deste residencial aqui no bairro Copema em Cuiabá. O veículo já guinchado será levado aí para a delegacia de roubos e furtos de Cuiabá. O boletim de ocorrência será confeccionado no CISC Planalto. O 9º Batalhão tem que agradecer aí o apoio de moradores do bairro Santo Terezinha que nos forneceu os dados necessários para que nós conseguíssemos êxitos nessa ocorrência. Através desses dados, nós descobrimos que o veículo original encontra-se no estado do Rio de Janeiro. Então, ou seja, esse veículo que aqui estava, ou esse Versa Prata, possivelmente era um produto de roubo ou de furto. O que está sendo investigado, com certeza, assim o será. O veículo se encontrava num bairro Jardim Gramado, num condomínio do bairro Jardim Gramado. Fizemos o adentramento à residência do mesmo e lá nós flagramos uma câmera filmando a guarnição policial militar que lá estava adentrando aquela residência. De imediato, esse cidadão, esse suspeito aí que já falamos, diversas passagens, uma vasta lista de crimes ocorridos, ele rompeu a sua tornozeleira. Isso aconteceu na tarde desta quarta-feira, sendo a mesma encontrada numa região de mata ali no bairro Tijucal. Então, o mesmo já está identificado, o veículo foi recuperado, a tornozeleira já foi apreendida, o boletim de ocorrência está sendo confeccionado e o veículo está sendo encaminhado à delegacia de roubos e furtos de veículos da capital.